E aí pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala é o Maicon e hoje pessoal estou trazendo para vocês um vídeo aí galera sobre os novos itens previstos aí para a nossa nova versão aí que muitos estão esperando é o MCPE aí 0.16.0 galera Então são quatro itens aí que na verdade quatro itens não quatro modificações aí que estão previstas para o Minecraft e um deles é um item aí que eu acho que vocês vão gostar muito O primeiro que vai estar aparecendo aí na tela de vocês é um print aí do Tomaso aí que ele fala aí que essa vai ser uma nova tela de configurações aí e isso realmente faz sentido E assim mais opções também serão adicionadas o que vocês acham foi isso que ele disse aí nesse print aí lá da postagem lá dele do post lá dele E como vocês podem ver aí vai ter você vai poder adicionar aí no caso seu teclado seu mouse até aí no seu MCPE aí no seu celular para você jogar vai ficar muito bom Antes já dava né com controle do Xbox mas agora vai dar até para você adicionar teclado que vai ficar muito bom E aí tem aí as opções de General Profile no caso é o seu perfil game várias novas configurações aí de vídeo escala de gui você pode aumentar diminuir o tamanho que você quer por exemplo do seu layout do seu jogo Vai ter o fove aí no caso você vai poder ver mais distante mais perto aí vai no caso é da sua da do seu do seu gosto né vai mais do seu gosto Vai ter a distância de renderização que eles estão colocando aí no caso 10 chunks é a quantidade de blocos que você vai ver aí a sua frente O Brightness que é o brilho então está cheio de novas opções aí para vocês como vocês podem ver e o próximo a próxima modificação aí no caso são as mochilas No print que está aparecendo aí para vocês aí um dos desenvolvedores aí ele respondeu a pergunta aí de um desses usuários aí que perguntou para Mojang Se no por exemplo no Minecraft nós temos muitos blocos no caso a cada atualização sempre vai aumentando E aí para a gente sair para a aventura sair de casa para carregar esses blocos não dá Então vocês teriam aí um inventário maior ou algo do tipo como mochilas E aí o desenvolvedor o diabo foi lá e respondeu é que sim nós temos planos para isso E assim seria algo muito bom e como vocês podem ver aí é óbvio né que eles vão Adicionar só pelo cara ter falado isso eu tenho quase certeza que eles vão adicionar assim As mochilas aí no seu MCPE 0.16 E um dos desenvolvedores aí também falou né que eles estão trabalhando aí para criar um livro de receitas Dentro do jogo baseado nos itens que você possui em seu inventário Ele falou que ele está ainda trabalhando nisto mas há muito trabalho como vocês podem ver aí que está aparecendo Na tela de vocês aí o post dele aí e assim Essa nova receita de inventário ela seria muito boa para por exemplo para jogadores iniciantes Por exemplo eu entro lá no Mine e ainda não sei fazer nada por exemplo eu quero fazer uma espada Mas eu não sei fazer a espada então para me encreftar a espada vou ter que sair do Mine Entrar por exemplo lá no Google e pesquisar E isso leva muito tempo e isso é chato você ficar saindo do jogo toda hora Vai demorar um pouco de tempo né para você aprender a craftar todos os itens e isso é algo negativo aí para o jogo E eles não querem é claro algo negativo para o jogo Então eles estão pensando aí em adicionar aí uma receita de inventário Que eu acho assim que é algo muito bom que vai ajudar bastante Que até alguns jogadores avançados não sabem encreftar todos os itens E outra coisa muito boa que vai adicionar aí são as dungeons São novas estruturas aí e o Tomaso aí ele falou que isso é algo surpreendente Como vocês podem ver aí e simples de adicionar Então se é algo surpreendente simples é óbvio que eles vão adicionar Isso é algo muito bom E vai estar passando aí na tela de vocês agora as dungeons aí Para vocês darem uma olhada são quatro aí E também temos uma vista aqui se vocês quiserem do interior dessas dungeons Como vocês podem ver aí com zumbis aí dentro O esqueleto aí dentro E assim eu acho que ela vai ficar muito bonita essas dungeons aí E então é isso né pessoal esse foi só um vídeo aí de aviso bem rápido para vocês Sobre itens previstos do seu MCPE 0.16.0 Então se gostaram desse vídeo já vai deixando aquele like Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Me ajudei a bater os meus inscritos aí A minha meta aí de 3 mil inscritos galera Esse é um sonho aí que eu tô buscando há muito tempo aí Eu parei de gravar vídeos mas eu voltei agora a gravar vídeos aí para vocês E a gente já vai deixar aquele like Se inscreva aí no canal Temos vídeos aí toda terça e sexta-feira Então é isso pessoal Um forte abraço Fica com Deus E falou Bye